Primeiro dia Fabiá, a boi deus, a vinha amou Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor de meu som Dia, noite, em cada dormir Pa' saudades, canta em favor Minha amor, catacabá Cada hora que um pensa na Princesinha de minha amor Vem calmar minha coração Nunca por dia vive a missão Sim, princesa de minha amor Amor, amor Amor de meu som Amor, amor, amor Princesinha Princesinha Da espera na boa Aido É sim, meu É sim Ai, ai, ai Já tá pronto, não É sim, meu Ai, ai O que é e que é quer? O amor Princesinha Sim, meu E que é que é amor Princesinha Princesinha Minha amor, o que? Minha amor, minha amor, minha amor, princesinha Minha amor, minha vida é simples, minha amor, minha amor, minha vida é simples, 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 minha amor, Minha Moura Minha Moura Amém.